Sonora com o técnico Agel Fux. Boa tarde, professor Agel. Mais um jogo importante agora, né, contra o Havaí. Rival direto ainda na luta contra o rebaixamento. Como é que tá a preparação? Como é que foi a preparação essa semana de treinamentos? Bom, nós temos um... Boa noite, né? Nós temos um jogo muito importante, Rodrigo. Conta o adversário direto, como você falou. O adversário precisa ganhar, o Havaí também precisa do jogo, nós também precisamos. Jogamos a última cartada no campeonato, então nós precisamos fazer o nosso dever de casa. Sabemos que é um adversário de qualidade, sabemos que é um adversário que vem de uma vitória, no último confronto. No primeiro turno o ABC conseguiu uma vitória muito importante lá, jogando em Floripa não é fácil. Então tem tudo amanhã pra ser um grande jogo e as duas equipes, até pela característica, vão jogar pra frente, porque só a vitória interessa tanto pro ABC como pro Havaí. A Geo, pensando mais à frente, enfim, o ABC tem... As chances são mínimas, né, pra se livrar do rebaixamento. A matemática mostra isso. Mas pensando um pouco mais à frente, você já pensa assim numa preparação da equipe que está aqui pra o próximo ano? Os torcedores falam muito isso, que esse final de ano é pra preparar os jogadores que vão ficar, possivelmente, se você vai ficar ou não. Então, você já pensa nessa questão? Sim, a gente está conversando paralelamente, a gente está conversando com a diretoria, estamos conversando com o diretor executivo, com o Marcelo. Existe o interesse da minha parte de permanecer, existe o interesse da parte da diretoria, também do presidente, do Bira, do Fred, do Seu Paulo, pra que a gente permaneça. É claro que a gente, em cima disso, além de estar se preocupando com a Série B, a gente já está iniciando o planejamento ano que vem. Por quê? Porque nós temos um jogo já dia 5 de janeiro, se não me engano, da pré-eliminatória da Copa do Nordeste. Então, nós vamos ter que se apresentar no máximo lá dia 18 de dezembro. Então, nós temos que buscar jogadores, precisamos formar um grupo novamente, precisamos melhorar a nossa capacidade. Tem jogador que está acabando o contrato que nos interessa, tem jogador que vai acabar o contrato que não nos interessa. Então, tudo isso a gente está tratando internamente. Claro que se preocupando muito com o final da Série B, se preocupando muito com os jogos que nós temos pela frente. Nós temos três jogos dentro de casa, nós temos o Havaí, temos o Juventude e o Vila, temos o Criciúma fora e o Guarani fora. E em cima disso, nós temos que fazer bons jogos, nós temos que buscar uma pontuação melhor. Matematicamente, ainda existe uma possibilidade pequena, mas existe. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. E o dia que não houver mais essa matemática, nós temos um nome, cada um a zelar. Nós temos um clube, nós representamos uma instituição centenária, que é o clube. Então, nós temos dignidade, nós precisamos fazer um campeonato e acabar o campeonato de forma honrosa. Isso é o mínimo da nossa parte, da comissão técnica, dos profissionais que trabalham, dos jogadores principalmente. Os jogadores também, além de defender o clube, defender o ABC, cada um deles tem um nome também. Então, em paralelo à competição, a gente já está formatando, já está vasculhando o mercado, atrás de jogadores, jogadores que nos interessam para o campeonato que a gente vai jogar, que é diferente, é um campeonato que a gente conhece. Eu tive na Série C em 2010 com o Criciúma e a gente subiu para a Série B. Conheço bem a Série C. Há uns dois, três anos atrás eu fiz ela com o Botafogo. É um campeonato duro, um campeonato difícil. Então, a gente está focado nesse jogo com o Havaí, que é um adversário direto nosso, que precisa do resultado, como a gente precisa. Então, tem tudo amanhã para ser um grande jogo. As duas equipes em busca da vitória, que só interessa a vitória. E, paralelamente, a gente está tratando com a diretoria, a nível de planejamento, a nível de elenco, de jogadores, qual é as peças que a gente precisa, jogadores que possam vir aqui e nos dar uma garantia de fazer uma boa Copa do Nordeste, uma boa Copa do Brasil, um campeonato estadual que é importante, um campeonato brasileiro que é mais importante ainda em cima disso. Então, a gente está tendo bastante reuniões aí. Claro que a gente não externou isso muito ainda. A gente está se reunindo internamente com a diretoria, mas a gente já está trabalhando muito nesse planejamento já para o ano que vem. Professor, voltando mais para a realidade ainda desse ano, na última partida o Wallace acabou também não sendo relacionado, não foi lá para a viagem. E é um jogador que sempre se destacou pela qualidade técnica que ele tem, mas com o senhor não é a primeira vez, o senhor não é o primeiro treinador que o Wallace acaba não tendo tantas oportunidades como o titular. Aconteceu com o Fernando, aconteceu com o Alan, e o Alan também em uma entrevista chegou até a citar a questão possível de disciplinar do atleta. E o que o senhor pode falar com relação ao Wallace, no aproveitamento dele? Não, o Wallace é um jogador que comigo profissionalmente não posso reclamar nada dele. Ele está dando oportunidade, como os outros teve, ele jogou lá no jogo, ele começou o jogo titular lá com o Novo Horizontino. E a performance do jogador que vai manter no time é não. Isso vale para o Alisson, para o Andrei, para o Paulo Sérgio, para o Alisson, para qualquer jogador. Então, o que eu posso dar? É a oportunidade do jogador. O Alisson é um jogador que está trabalhando, teve oportunidade lá no jogo contra o Novo Horizontino, começou a partida, começou de titular. Nesse momento, os dois jogadores titular é o Natan e o próprio Ramon. O Natan está suspenso, o Daniel vai jogar, o Daniel está entrando, o Reis está entrando. Então, eles têm uma briga ali, uma competição entre eles. Tem cinco, seis rolantes para jogar apenas dois. Então, é a performance deles que vai manter eles no time. Eu vou dar oportunidade, por exemplo, eu dei oportunidade para o Daniel no jogo da Ponte Preta, que o Daniel entrou e deu uma assistência para o Ramon fazer o gol. O Ramon acabou fazendo o gol aqui contra a Ponte Preta, uma vitória da gente. Então, o Alisson tem que trabalhar, como qualquer outro jogador. Tem que esperar a oportunidade dele, mostrar no dia a dia. E ele, profissionalmente comigo, ele não chega atrasado, ele não tem problema de indisciplina. De indisciplina, é um garoto bom, trabalha, faz o trabalho dele. É um jogador que está emprestado do Fluminense, vai acabar o contrato, deve voltar para o Fluminense. Então, o que a gente faz aqui é dar oportunidade a todos os jogadores. E a performance do jogador que vai manter no time ou não, se ele vai ser opção para ficar no banco. Nós levamos apenas 20 no banco, não dá para levar 22, 23 ou 24, principalmente quando a gente joga fora de casa. E a gente tem que preleviar sempre os melhores. Dar oportunidade a todos, quem se escala é os próprios jogadores. Teve um momento comigo que o Afonso acabou jogando, depois o Afonso saiu, o Abraão entrou e entrou bem, continuou o Abraão jogando. Um momento joga o Paulo, outro momento joga o próprio Evandro de centroavante, às vezes o Tônia joga como um falso 9. num determinado momento, joga o Tony Anderson de 10. E no segundo tempo, quando o Tony Anderson cansa um pouco, a gente tem o Matheus Anjo. Às vezes começa o Matheus Anjo. Então, a gente cria essa competição entre eles. A gente cria essa competição entre eles para que eles possam... Um momento joga o GD, outro momento joga o Alemão. Então, claro que alguns jogadores têm... Tem alguns que têm lesão. O Alex Silva ainda não conseguiu jogar comigo, está com a lesão. O Marco Douglas também teve lesão, jogou, entrou bem lá no jogo contra o Rio Horizontino. Depois começou o jogo aqui contra a Ponte Preta, acabou sentindo. Então, eu acho que é a oportunidade. O jogador é que vai correr atrás e a performance dele, que mantém ele no time como titular. E aí é uma avaliação nossa, da comissão técnica, no caso eu, o treinador. E os jogadores que vão no banco também. A gente está privilegiando e tratando todos eles iguais. É dessa forma que a gente trabalha. Só para finalizar, o ABC venceu o primeiro jogo. A equipe do Havaí no primeiro turno dessa Série B. Agora tem essa oportunidade de jogar novamente com o Havaí. Restam um pouco os jogos em casa. A gente tem a mínima chance, como você falou. Mas, assim, mais do que isso, o ABC precisa, nesse momento, nesse Série B que resta, retomar o caminho das vitórias. Retomar, porque isso acaba... A gente sabe que a confiança, tem a questão da imagem, tudo isso facilita. Então, é uma boa oportunidade para se encaminhar esse final de Série B do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. Até para o jogador mostrar que ele tem condição de permanecer aqui para o ano que vem. Os jogadores estão... Todos eles estão constantemente sendo observados, avaliados. Pela comissão técnica, pela diretoria, pelo diretor executivo, pelo presidente, pelo Fred, pelo Paulo, pelo Bira, que é o presidente. Então, a gente está fazendo um trabalho em conjunto. E é fundamental. A gente quer ganhar também. Não pense que a gente está satisfeito. Ah, a gente foi lá e perdeu para o Atlético-Goniense, é normal. Não, não é normal. Então, o normal é a gente ganhar. Então, nós temos um jogo importante contra o Havaí, com o adversário que a gente, no primeiro turno, lá conseguiu um resultado importante. Já ninguém lembra. É outro jogo. Então, a gente precisa do resultado, como eles também precisam. Eles ainda estão brigando também por uma permanência. Então, os jogadores que querem permanecer aqui no ABC, para o ano que vem, tem que fazer permanecer. Tem vários jogadores aí. Quinze jogadores que acabam o contrato. Então, é uma oportunidade para esses jogadores se mostrar. Uma oportunidade para fazer um bom final de campeonato, para fazer bons jogos, para ganhar, para eles se valorizar, mesmo que eles não fiquem no ABC, algum outro clube olha eles nesses cinco jogos que faltam. Então, eles vão estar valorizando o produto eles mesmo. Eu sempre digo isso para o jogador. O jogador é uma empresa. Ele é a empresa. O corpo dele é uma empresa. Se ele estiver bem, ele não precisa de empresário. O empresário não vai fazer milagre. Os clubes vão vir atrás dele. Então, é uma oportunidade para todos eles, para nós, treinadores. A gente faz toda a programação da semana. A gente faz todo um planejamento de treinamento. O clube está mantendo a concentração. O clube está mantendo viajar dois dias antes. Faz a preparação toda. Ninguém jogou a toalha aqui. Então, muito menos o jogador. E o jogador, pelo planejamento que a gente está fazendo para o ano que vem, ele está sendo observado. E vai ficar no ABC para o ano que vem, quem realmente mostrar a condição de ficar. De querer ficar aqui. De querer vestir a camisa do ABC. De realmente entrar dentro de campo e corresponder. E ter uma performance para ficar aqui. Para brigar por uma posição. Para ser uma opção durante o banco. Para ser profissional. A gente continua cobrando horário. Os jogadores, nesse ponto aí, desde o dia que eu cheguei, nunca nós tivemos problema indisciplinar. De faltar treino. Do jogador chegar atrasado. De ter alguma coisa de entendimento entre eles. Então, isso em momento algum teve. Então, a gente continua. Todo mundo está sendo observado nesse momento. Para quê? Para que a gente, nesse momento internamente, a gente vai definindo um planejamento para o ano que vem.